Nova pesquisa Poder Data sobre corrida eleitoral para a presidência confirma a liderança de Lula no primeiro turno com porcentagem parecida com as demais pesquisas recentes. Nesta pesquisa, diminui, porém, a diferença para o segundo colocado. Jair Bolsonaro aparece com mais pontos do que demais levantamentos recentes mostraram. Confira os números. Lula aparece com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 37%. Ciro Gomes tem 6%. Simone Tebet, 4%. Sofia Manzano, 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 4%, enquanto os que não sabem representam 3%. Na simulação de segundo turno, o petista vence com larga vantagem. Lula tem 52%, 14 a mais que Bolsonaro, que tem 38%. Neste levantamento, Poder Data ouviu 3.500 entrevistados por telefone, inclusive com método de ligação automatizada entre os dias 14 e 16 de agosto. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Também foi divulgada hoje a nova pesquisa Genial Quest, que mostra a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Em caso de haver segundo turno, Lula também vence com 13 pontos de vantagem. No primeiro turno, Lula tem 45% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 33%. Ciro Gomes, 6%. Simone Tebet, 3%. Os outros candidatos não pontuaram. Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Lula tem 51%. Jair Bolsonaro, 38%. Este levantamento ouviu 2.000 pessoas presencialmente entre 11 e 14 de agosto. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. No primeiro turno, a pesquisa aponta o ex-presidente Lula com 45%. Os outros candidatos somados têm 42%. O índice de confiança é de 52% quanto o ex-presidente Lula com 45%. O índice de confiança é de 50% ou o ex-presidente Lula com 35%. Legenda Adriana Zanotto